Tô sozinha em casa, queria te ver Deixei pra trás tudo o que tava pra fazer Fazer, fazer Eu só quero tocar no teu corpo Tu sabes como é que me deixas roco Diz-me se tens disponível Que tens tempo para mim, uau Fazer a mão no outro nível Eu sei como é que eu te coio Me chamas de senhor incrível Juntos vamos fazer um zé Desde agora se possível Tô cansado de te esperar Eu só quero te ouvir a dizer Eu só quero te ouvir a dizer Eu só quero te ouvir a dizer Já tô a ficar maluco Não aguento nem mais um pouco Diz logo onde é que tu estás Que eu vou correr tu atrás Que eu vou correr tu atrás Se tu fazes como eu gosto E sempre que eu te encosto O meu mundo cai Não aguento quando vais Se não me apetece Se não me apetece mais Diz-me se tens disponível Se tens tempo para mim, uau Fazer a mão no outro nível Eu sei como é que eu te coio Me chamas de senhor incrível Juntos vamos fazer um zé Desde agora se possível Tô cansado de te esperar Eu só quero te ouvir a dizer 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 Legenda Adriana Zanotto